Música Fala povão Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se tá gravando direitinho Bem, eu tenho que acionar o espelhamento nesse jogo aqui Nesse jogo aqui não tem Realmente não tem, não há nenhum problema a mais É porque eu tenho que, como eu falei pra vocês Essa versão não ortodoxa que eu peguei aqui no computador Do Castlevania Collection Tem que jogar em modo janela, né Vamos sair aqui? Bem, no vídeo anterior nós demos uma quebrada no jogo, né Hoje nós vamos dar uma Requebrada, só faltava O Soma sair rebolando, né Beleza, eu não tô lembrado agora Exatamente qual cenário Exatamente qual cenário nós Morre, meu filho, morre Isso Não tô lembrando Hã? Iron Plate? Mas esse Iron Plate não deve ser bom, né Não é não Cadê? Aqui É, ruim também não é É um pouquinho mais fraco do que o que a gente tem Bem, é o seguinte Nós podemos pegar A saída agora pela parte de baixo do cenário, né Mas nós vamos voltar Eu apertei pra baixo e pulo Ué, ele não atravessa essa Essa engrenagem? Não? Tá bom Boa, essa foi bonita Eu vim pensar até que eu sei jogar Será que nós já temos o espírito? O espírito dela já temos, né É a mesma Poxa, tem que tomar dois itens pra morrer? Sério? Acho que é essa engrenagem aqui Não? Também não? Ah, não dá pra atravessar essas engrenagens? Eu achava que dava, hein, cara Eu tinha sempre isso na minha cabeça Vamos voltar lá no lugar No local onde nós Pulamos pra parte final do jogo Aí vocês me deram a dica, né Na verdade, quando vocês deram a dica Eu já tinha feito o teste Pra... Pra pegar o... O espírito voador, né Eu tô confundindo o botão Porque eu tava gravando Record of Lotus War Aqui pra vocês Aí Lá pra ver o mapa E pausando o normal, né O normal seria você cair aqui agora Aí Ah, eu não equipei a habilidade Não tem problema Vamos pegar uma habilidade Que devemos pegar só no fim do jogo E pegar ela agora Vai permitir que a gente dê Novamente uma quebrada no jogo E chegar em lugares que a gente não devia chegar Ah, tinha um gigante de ferro O que que eu nem vi O bicho é da cor do cenário, velho Oh, sacanagem Bem, estamos chegando aqui já Chegamos na entrada Ah, quando a gente passa por aqui Tem uma cutscene, né Tá A arpia desenderizou Ah lá, ela de volta Muito bem Bem, vamos seguir o esquema seguro aqui, né Faz um save aqui Esse slot 10 Olha o local A gente tá lá na última área Esses saves aqui no slot 10 É só pra Só pra manter a segurança Eu tô com a Já estou com a espira da Curly? Sim Vem aqui um pouquinho pra lá do meio Muito bem Muito bem Eu não lembro se era nessa sala Ou na outra Que vinha antes dessa Então Mas vem aqui, pula É Não era nessa aqui Você vê que nós temos o É Cara, quando você Quando você Executa um processo De sair pra fora do cenário O mínimo que você tem que fazer É um save state, meu amigo Se não Essas travadas aí É reset É reset Eu paro de jogar Ah Olha isso Olha onde que eu vim parar, cara Eu acho que isso me aconteceu Na jogada de preparação E agora Como é que eu volto Pra aquela sala ali Acho que por Simplesmente saindo A gente vai parar lá, né Olha Paramos em outra sala E agora Cara, esse lugar é labiríntico demais Será que eu tenho que passar direto Pra ir parar Para na outra sala Tá bom Passa direto E aqui é só Quando a gente for enfrentar o Júlio Ai, tomei É Ah tá Beleza Acho que agora Viemos parar na sala certa Você vê que A mesma sala Por onde você vê Eu te levo pra outro lugar, cara É legal que quando você vai Fazer o save state Aparece o ícone de De uma De uma pena, né Que o pessoal usava pra escrever E pra fazer o load state Aparece um ícone de livro Literalmente Pra demonstrar Que é pra fazer a leitura Beleza Beleza Se eu não estiver enganado É desse lado aqui, né Sim Muito bem Ah, se a gente andar Por esse lugar aqui Nós vamos pegar alguns itens Apesar de ser a última etapa do jogo Os inimigos não são muito fortes Aí ó Pegamos uma prisma de mana Ai, ai, ai Beleza É mais forte do que a outra Mas não tanto Você também Quê? Peraí Ah não Que susto Achei que ali era um chão normal E que eu tava atravessando a parede Só de apertar pra baixo E pulo Aí já seria demais E teve essa parede secreta E aqui pegamos a A Hipogrifo Eu nem lembrava que era esse nome Isso aqui é habilidade passiva, né É só pular e apertar L E agora nós temos o super polo Ih, estamos quase morrendo Tá, aqui a gente só tem que sair desse lugar Caramba, eu achei que ia bater no machado do cara Tem um save por aqui Ah, é aqui Muito bem Não é Ah, olha só Aqui é o bloqueio da área lá do Beleza, vai fazendo isso Isso Era só pra desbloquear Então o save vai estar mais em cima Ah, pelo que eu me lembro Não tem inimigo aqui, então É aqui É aqui que tava E a propósito era aqui que tava o save O save state Beleza É, acho que se a gente continuar subindo Agora que temos a habilidade do hipogrifo Dá pra pegar alguns itens Acho que tem mais um Um prismo aqui Ou uma super poção, não lembro Aqui Beleza Bem, o que temos que fazer agora O que temos que fazer agora é Descer Vamos pra entrada desse lugar aqui Pra encontrar o teleporte E com o teleporte a gente volta e continua a exploração normal do jogo Normal não, né? A gente vai pegar um Vamos passar por um lugar que não devíamos ter passado Pode ir descendo na frente aí, campeão E rapaz, esse aqui é forte Eu não tenho nem ângulo pra enfrentar direito Não, por que que você Olha, me agarrou no ar Aí é demais, hein? Pronto Rapaz Não Ah, ela inverte a direção Pra não te errar Ah, você não cai no buraco, é? Tá, claro Claro que é a mina, tá? Eu nasci ontem Caramba, esse inimigo aqui Você tem que correr Corre, 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 corre Isso é muito rápido Já chamamos o teleporte Dá uma olhada no mapa aí Pra quem tiver curiosidade, né? Como se vocês não tivessem o mapa inteiro aí No computador igual eu tenho, né? Só que eu não tô com o olho aberto aqui agora Bem, vamos vir aqui primeiro Vamos dar uma completada nos pedaços do mapa que não devíamos Agora que nós temos o hipogrifo E tudo adquirido de maneira legítima Legitimamente bugada Mas legítima Não usamos nenhum código É bem legal É uma maneira de quebrar o jogo Que você poderia fazer no próprio Game Boy Vamos completar essa parte de cima aqui Só pra ver o que tem Que bom que essa habilidade do super pulo Olha, tem inimigos da última etapa Voando na catedral, cara Ui, achei que não ia pegar Aqui tem o martelo O martelo mais forte Não tem nada Se você fizer esse glitch da Curling Lá na parte de cima da igreja Acima de onde nós estamos Tem um corredor E depois o bloco grande, né? Se você for lá pro canto superior esquerdo Você faz um glitch Você faz um glitch de sair da tela Você vem parar Dentro de uma sala secreta Que eu tô indo lá agora É uma sala secreta Que eu confesso pra vocês Que eu nem lembrava Aí, ó Mas uma das passagens Que você pode pegar Te joga aqui dentro, cara Ou você pode ser jogado Bem aí nessa parte cinza Aí fora Que não é um cenário válido Então O Soma ficaria preso Muito bem Vamos voltar lá no teleporte É, quando estiver lá Eu vejo Onde que nós vamos explorar Beleza Certinho, rapaz Deixa eu ver o que que tá faltando aqui Tem uma parte ali no meio Não vou lá agora Nós temos que ir naquele primeiro Naquela primeira parte ali Naquele primeiro corredor por baixo, né? Deixa eu ver Tinha mais um que eu fiz Antes de De seguir Será que era aquele ali no meio? Tem dois ali Tá, um deles vai interligar Com a parte de água Que a gente tinha que tá passando agora Por lá, né? Vamos deixar isso pra depois Não tem problema, não Nós praticamente Não precisamos nem da habilidade Do morcego mais, cara Vamos lá pra parte de baixo No cenário de água Que é a continuação normal Só que nós vamos explorar o lugar De outra maneira, né? Tem uma parte lá Que nós tínhamos que fazer Cair água primeiro Pra levar o barco E aí você vai A gente poderia acessar Uma outra parte Mas não precisamos mais Nós vamos acessar aquele lugar Antes de ir pra parte de baixo Onde está o legião Eu não vou nem enfrentar o legião Nesse vídeo Porque Nós vamos Ih, era lá atrás, né? Volta E nós vamos dar muitas voltas Por outros lugares O que vai acabar Tomando bastante tempo Mas eu tenho um objetivo Nesse vídeo Quero pegar uma arma específica Quando eu pegar Essa arma específica Aí a gente Quando eu pegar Essa arma específica A gente volta Pra um ponto normal Ali do progresso E terminamos o vídeo Mas vai demorar um pouquinho Oh, um cane leve Com o inimigo Do começo do jogo Ai, consegui matar um Aqui não precisamos Dar um dine, né? Na verdade Nós temos que equipar A habilidade Pra entrar na água Agora Que eu não estou Lembrando qual é Early Um dine Não, né? Ah, Skula Sim, sim Agora eu lembrei Eu fiz essa jogada De preparação No mesmo dia Que eu gravei O vídeo anterior Pra vocês Então Faz aí Sei lá Uma semana Eu fiquei realmente Empolgado Por ter aprendido A quebrar o jogo Né, cara? E aí fiquei dando volta Pra ver o que dava Pra fazer Nossa Lembram quando eu cheguei Aqui da primeira vez Jogando no emulador A versão em português Que era mais Slowdown Do que gameplay Que tinha aqui, rapaz Nós já chegamos Aqui mais fortes Do que devia, né? Pelo menos Não tem mais Slowdown O bicho virou um teste Uma carne saborosa Tem que esperar Sair tudo Esse bicho tinha que ter Um drop de itens Muito bom Pela chatice Que é matar ele E por falar E por falar nisso Ganhamos um Espeto Needle Tá, é Deixa eu ver Acho que Aqui tem um save Não tem? Esse aqui É a primeira Versão Do A primeira Versão Do capeta Que a gente Encontra aqui Então ele é bem Mais fácil De matar A gente Tem que vir Por cima Esse curse Que o bicho Colocou em mim É pra É pra Tirar minha magia Beleza Aqui dá pra você Explorar um pouco E ir seguindo Nossa Olha O efeito Da O efeito Da 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 Valkyria Fica na tela Tanto tempo Que Que dá Para os outros Inimigos Caírem Em cima Dela E tomarem Dano Ah Engraçado Esse bicho Que eu acabei De matar Ele faz O barulho Dos fantasmas O problema Da Da Valkyria É que ela Realmente Bebe Pontos de magia Né E aqui não tem nada Mas tá por baixo Nossa A física do jogo Fica meio louca Quando você tá dentro da água Peraí O que que tem aqui Em frente Tá bom Essa sala aí atrás Era o lugar perfeito Para você Para você Farmar Tentar farmar Espírito Dos espinhos E essa cachoeira Aqui Ela realmente Possui Um peso O espírito Foi tão bem Executado Que ele só Acertou o coração No parte de cima Do cenário Se você tentar Pular Através Desse Sério Mesmo Morro Todos Se você tentar Pular aqui O jogo Nem desse É pular E muito menos Fazer o super Salto O que que foi Que acabou De quebrar Aí em cima Ah Um barco Tá descendo Os barcos Aqui Ah É verdade Caramba Essa espadada Não pegou Ah Não é à toa Que aquele fogo Ali tava Meio difícil De acertar Tem que recuperar Minha magia Qual que é Essa aqui Milican sword Bem mais fraca Do que a que eu tô Normal né Normal A itens que você Encontra Pelo cenário Eles respeitam A progressão Do jogo Isso aqui Interliga Com o começo É Isso aqui Só pra interligar Com o começo Deixa eu ver Completou o mapa Completou Vamos embora Não sei se tem item Ali Acho que não tem Não Obviamente Aqui não é o lugar Que vai Que nos bloquearia Olha 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 a maldição Do celular Que toca Durante as gravações Peraí Deixa eu dar uma Mutada aqui Cada vez Que você Cada vez Que você Vai olhar O celular Tem 500 notificações Inúteis Novas Oi O espírito Desse cavalo É bom Mas e a sorte Para você conseguir Ai Tomei Imagina a dificuldade Para conseguir O item Desse bicho Aí Aqui Você teria Que ativar A água Eu nem lembro Como que faz Que cenário É aquele Ali em cima Cenário É esse Aí em cima Acho que A gente Vai passar Por aí Daqui a pouco Aí Quando o barco Rampasse Aqui Você conseguiria Subir nessa parte Com o pulo duplo Então aqui Seria o fim Da linha Toda vez Eu sou atingido O que tem Aqui Ah Tem uma arma Do outro lado Ah Dinheiro Tem que valer a pena Passar por aqui Acidentalmente Da primeira vez Mas agora Que nós temos O super pulo Meu amigo É só subir Pronto Acabamos de dar Uma quebrada No jogo Uma requebrada Né Que já tínhamos Quebrado No vídeo anterior Esse precisou Duas espadadas E a valquíria Para morrer Beleza Morreram Com um golpe Só E aqui É um lugar Bem grande Para explorar Pegamos o livro Ancestral 3 Tem uma divisão Aqui no chão Mas acho que É só É só limitação Do gráfico Do jogo Opa Não quero correr O risco De morrer Aqui Cadê aquela Carne saborosa Que nós encontramos Hein Toast meat Beleza Voltou bastante vida Ah Que beleza Tem nada aqui Aqui não vai ter Nada realmente Importante A gente está vindo Aqui só para Só para não ter Que passar por aqui Depois Hum Deixa eu ver O que tem Do outro lado Ali É Item para pegar Muito bem Os inimigos aqui Obviamente Dão uma XP Opa Tenero 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 Não alcançou Sacanagem Que lugar é esse Ah Aqui tinha um Super potion É um lugar Que nós vamos Passar Quando estiver Seguindo pelo Caminho normal Esse mapa Aqui de forma Um hominho Engraçado Está faltando Para a gente Ir para a perna Direita do bonequinho Nossa Se eu caísse Eu ia ter que Subir E matar eles De novo Não dessa vez Caramba Esse fogo Vai longe Muito bem Hum A gente vai ter Que voltar De um jeito Ou de outro Pegamos O anel Da runa O que ele faz Mesmo É aqui que ele Fica Aqui Incrementa A velocidade Que você Recupera Magia Hum Deixa eu ver Eu vou perder Um ponto De inteligência E um ponto De defesa Vale A nossa Ah lá Agora está voltando Bem mais rápido A magia Eu teria Eu teria errado Ele se eu não pulasse Porque quando eu pulei O bicho renderizou De novo E caiu Em cima Da Da Valkyrie Está faltando O pé direito Do bonequinho Do mapa Olha lá O bonequinho Está com uma perna Dobrada Como se o bonequinho Estivesse correndo De braço aberto É muito suspeito Achar A gente vai descer Aqui Não vai suspeitar Que tem alguma coisa Osafune Dificilmente vai ser Uma arma melhor É Está bem abaixo Espera aí Eu estou com o espírito Do Ah não Ah não Esses aqui são os espíritos De efeito Eu tenho que colocar O minotauro aqui Mas enquanto A gente precisar Ficar debaixo Da água Não tem jeito Isso Atira Bolas De fuego Oh Está pegando Muito No limite Ali Rapaz Do sprite Bem Agora Acho que é o momento De voltar Não vai demorar Tanto Assim não Aqui na jogada De preparação Acho que eu demorei Mais Porque eu estava Procurando Os locais Deixa eu ver Só subir por aqui Bem Agora Agora A gente cai Ah não Aqui ainda é a parte Por onde eu vim Era só para pegar o item Ou aqui foi por onde eu vim Mesmo Aqui era só para pegar o item Ah é A parte de cima Espera aí Como é que interligou Ah eu vim por cima Ah tá certo Eu caí direto Bom Completamos um pedaço Do mapa Que a gente nem devia Ter chegado agora Estranho hein Esse pedaço do mapa A gente não andou ali Não andamos ali Ué não Onde estava aquele demônio invisível Acho que era lá Ah essa arma A gente vai pegar depois Desconfio que Viemos para um lugar Que não devia ter vindo Era em cima Ah Rapaz Estou morrendo aqui mesmo Caramba É Eu acessei um lugar Que não devia Os inimigos estão esbarrando Aqui E eu já estou quase morrendo Vem Dinheiro para comprar Mais poções Nós temos né Cadê ali o gold 16 mil É Dá para a gente Encher a carteira De poções A sacolinha Inemigos chatos Nossa Para compensar Para compensar Aquela hora Que o O bicho não foi atingido Agora ele foi atingido Sem Nenhuma justiça Ele nem chegou perto E morreu Muito bem Nem deu para ouvir a voz da valqueira Só chegou Matou e foi embora Deixa eu ver É por aqui então A continuação Não Aqui nós vamos acessar Outro ponto ainda Ah Não Não É por aqui A continuação sim É que aquele caminho Que nós deixamos lá Na entrada do local Ele é para Interligar Esses dois pontos Então A gente passa por ali Depois Como volta E aqui se eu não estiver enganado É o local do É o local onde tem o farm né O farm que eu orgulhosamente criei Para o youtube Beleza Do mesmo jeito que a gente Que a gente invoca uma arpia E vem uma arpia diferente Que fica voando atrás da gente No 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 Dalf Sorrow Bem que Podia ter uma uni né Que invocasse e saísse A mulher planta E ficasse vindo junto com a gente Eu acho que no sinfonia Dá para fazer isso Mas não é aquela Aquela que vale a pena Tá Aqui é o local do farm Deixa eu ver se eu consigo Beleza Dá uma treinada aqui Aí ó Funciona Mas Como os inimigos não estão morrendo na hora A gente tem que upar Até eles A gente conseguir matar eles na hora Que aí o método funciona Ai caramba Tomei uma mãozada Que desperdício Errar Errar uma valquíria E passou aquele inimigo Super rápido Tem nada aqui Rapaz Eles tentaram dar a sensação De movimento ali atrás Mas só deu a sensação De bug Uh bonito Bem na hora que o bicho estava tentando me pegar Deixa eu ver Ainda não chegamos na parte que interliga Vai ser aqui embaixo É aqui embaixo Caramba Tem que usar Tem que usar valquíria Sem dó Não lembro se tem um saver ali em cima Mas tomara que tem Esse espírito do cavalo Ele causa um dano alto E se soltar no ângulo certo Pega dois hits É muito bom É o inimigo rápido aí de novo É É um item bem bom Eu quase não uso Vou falar a verdade Minha magia está sendo drenada rápido Use valquíria o mais rápido que você puder Esse lugar aqui Não dá para você usar curly Bem Primeiro que eu estou sem magia Mas em alguns cenários O jogo está programado Para cancelar o uso dela Rapaz Esse bicho tem HP Tá Ah Beleza Pode salvar Já avançamos demais Tem inimigos que não morrem Na hora que eu valquíria E tem alguns que Você sabe que o bicho é forte Mas o bicho é trucidado Ela deve ser o ponto fraco dele Aí o ataque em crítico Dá até pena Isso E outros castelvanias Essa plantinha não fica se multiplicando desse jeito não Ufa Ainda bem que Ainda bem que meu ataque Meu ataque Corta né Os projetos que os inimigos lançam Caramba Que susto Quando eu vi essa bolinha voando na minha direção Tá Aqui eu estou voltando Oh Quase que eu estou me dando mais de uma vez Da serra Agora vamos seguir para lá Ah era aqui que tinha um capetúncio Estava me lembrando Não Eu sei o que você está querendo Você está querendo uma valquíria na cara né Não está de porto Hum Não lembro o que vai ter aqui Rapaz Mas Aumentei a sorte aqui Com algum Algum código Ficou faltando a parte de baixo ali Bem Essa aqui é por onde nós vamos embora né Hum Maquiagem para ir embora Cabeça de medusa Cabeça de medusa Estão causando mais problemas aqui Do que na torre do relógio Você de novo Muito bem Aqui era só para pegar a armadura da água Deixa eu ver Nossas defesas Se vão aumentar Em dois pontos É De alguma coisa né Lembra que a armadura Que foi banhada Pela água da cachoeira Durante muitos anos Lá do Dove Sorr Estava mais bem escondida Porque ela realmente Estava escondida Daqui não está Puf Melhor tomar dano de você Do que virar pedra Olha só Põe Mas Dá um drop de item Maravilhoso Aqui hoje É uma driade Driada É Aqui é o seguinte Primeiro vamos explorar Aqui normalmente Vocês já estão ligados né Rapaz A altura desse cenário Velho Aqui realmente É um pedaço É um cenário Que você tem que voltar Só quando a transformação De morcego né Não que vai demorar muito Para pegar a transformação De morcego Pegamos a pistola Eu queria fazer Um modo pistola No Pistola literalmente tá Não é o modo Bravinho No No Downsorrow Mas eu não achei Nenhum código Para desbloquear A arma de fogo Para começar com ela Senão eu teria feito O modo com arma de fogo Beleza Essa aqui é a única Cachoeira que te expulsa né Aí você tem que misturar Você tem que ter a Curly E a Undine Acho que tem que ter mais um né Aí você vem aqui Se transforma na Curly E aí você consegue passar E pega Eversim Que não era para você Pegar essa armadura agora Ah E de 64 para 76 Agora sim Já fizemos Uma quebrada aqui Na nossa defesa Chegamos em Forbidden Area Já estamos causando 200 de dano Com essa arma aqui Ah Bicho chato Caralho Ele aparece aleatoriamente Aí ó Você sabe mais ou menos Onde ele vai sair né Mas ainda cedo Surpresa Aqui se eu não estiver Enganado É só Interligação Com a biblioteca E aí tinha um item Para pegar lá A gente já pega agora Beleza Deixa eu ver Nós tínhamos que vir Aqui depois né Com a rasteira Para poder pegar o livro Aí você ia atravessar Essa porta E dar de cara Tem algum lugar alto Que ficou faltando aqui Pior que eu não sei Daí você ia atravessar Aqui né E ia encontrar A Forbidden A área Só que bloqueada Aí você ia ficar bravo E voltar para trás Esperando que dia Que você vai conseguir Chegar pelo outro lado É Alura Eu chamo ela de Ubrauni Eu estou misturando Os nomes Ou em algum Castlevone Ela é chamada assim Eu acho que nós Não precisamos mais Usar Um dine Aqui né Bota a scula De volta Muito bem Aqui tem uma parede secreta É aqui Ou é mais para frente Não é aqui Ah não É embaixo Vamos dar a volta Por cima E entrar nesse barco Aqui Muito bem E Encontramos A toda poderosa Klein Solares A segunda espada Mais forte Mas a melhor espada Do jogo A mais forte Do jogo É a dark sword Mas Ela não é Ela não tem Ela não é forte Contra Ela não é forte Contra Trevas né A maioria dos inimigos Aqui é trevas Então O poder de ataque Dela é maior Mas o dano não é Cara Essa espada aumenta Ataque Defesa Strength Condição Inteligência Cara Isso aqui não é uma espada Isso aqui é uma sacanagem Contra a máquina E olha o tamanho Ela não ataca Do jeito que eu gosto Não é o padrão Que eu gosto Dos ataques diretos E não esse ataque Giratório Como se fosse um machado Não tem Bem agora Tudo que a gente precisa É ganhar level né Pra poder ir lá Fazer o farm E aí Klein Solares Level 99 Bem aqui vai estar Cenário normal Vamos colocar o Minotauro Pra aumentar mais ainda Nossa força Chego morreu num Literalmente Tomou uma martelada Na cabeça Meu amigo É pra não esquecer Duas espadadas Dinheiro Sempre ajuda Nossa o bicho saiu de surpresa Sem querer Matar ele na hora Mais dinheiro Não conseguiu Não conseguiu me pegar Você tá vendo que O ataque dele só termina Quando ele faz o giro Então não adianta Você cair rápido Ah ele até faz Ah faz sim Olha só Caramba Aí é muita apelação Dá pra você Fazer o pulinho Pra dar duas espadadas Seguidas Ah Vários Dois baús Com várias Moedinhas Aí pra sacanear O jogo Te manda Um baú Cheio de flimendo Olha só Se você não encontrar A parede quebrável Lá atrás Você vai acabar Pegando essa arma E achando Que tá no lucro É Ela é bem mais fraca Dá pra ver Que aqui A gente achou Uma sala Com Um esqueleto De ouro gigante E aí Esse bicho Aqui ele dropa Alguma coisa Oh Mimic Ah Esses Flamin Roxo Aqui Dropam Criar Claw Acho que eu já tenho Cadê Iron Cloach Samurai Finase Cloach Eu não peguei Um Crimson Cloach Ah não Ah não Crimson Cloach Ah tá Se eu tirar Esse anel Aqui Da runa A gente Dá um Micro aumento De Deixa pra lá Não vale a pena Melhor recuperar Magia mais rápido Tem uns caras Que além de usar O bug De você Dar uma derrapada Em cima do Catoblepas Ou o bug Da Curly Eles também Conseguem entrar Dentro da parede Fazendo a transformação Do morcego Bem rápido Aí o cara Ele fica dando Um dash Pra trás E transformando Em morcego E aí ele entra Na parede Também E rapaz O dinheiro Volta E esse bug De entrar na parede Permite que você Use O bug De atravessar a parede Em qualquer Cenário Aí obviamente Foi só uma questão Dos caras testarem Eles foram testando Até descobrir Qual parede Que atravessa E cai na sala Da Klein Solar E aí os speedrunners Eles sabem Eles fazem a quebra Vão pro coliseu Do coliseu Eles matam O chefe do coliseu Pegam a transformação De morcego Aí vão até Uma outra parede Bugam a parede Com o morcego E saem na sala Da Klein Solar Então se alguém aí Acha Se alguém aí Acha que eu Fiz Uma Uma quebrada No jogo Violenta Não Os caras Os caras Zeram o jogo Depois eles encontram Uma outra Eles vão até uma parede Que quando você Atravessa ela Você já vai Pro mundo do caos E já perto Do último chefe Não tem Os caras sabem Todinho Eu falei pra vocês Que nesse jogo As paredes Do Todos os cenários Eles estão Um do lado do outro Então é só você saber Qual parede atravessar Pra você ir Pro cenário específico Tem nada aqui? Não Mas ficou bem legal Esse barco afundado Eles repetiram Isso No 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 Order of Eclipse Lá também Você encontra Um barco afundado E agora Temos que voltar Normalmente Ih rapaz A outra espada Tava matando Com dois ataques Ah Porque era Fraqueza Do inimigo Era fraqueza Então o dano Naquele caso Estava maior É, a espada de fogo Dá uma vantagem bem grande Contra essas plantas Deixa eu ver Agora é só a gente seguir batido Aqui ainda é a área secreta Olha a área perdida Nossa, eu só não fiquei preocupado Com o combo que eu acabei de tomar Porque eu estava causando um Ae, duas espadadas seguidas A gente já economiza Tempo antes que o inimigo nos ataque Estamos com a espada mais forte do jogo Uma das armaduras mais fortes do jogo O negócio está bom Pegamos alguns itens Antes da hora Vamos lá passar o legião logo Só para não dizer que a gente não matou um chefe no vídeo Ah, você não estava morrendo na hora Mas agora você está Não, não, está havendo mais duas ali Deixa eu ver É, só cair Beleza E eu rapidinho passo a ordem Engraçado Engraçado Alguns inimigos estão tendo que tomar mais hits Para morrer Caramba Caramba, ainda bem que o dano está baixo Pegamos um tridente Nossa senhora Opa Queria invocar uma magia ali Nós passamos por esse cenário Mas só por cima Bem, se a gente passar aqui agora Nós vamos encontrar Yoko Ela sendo Esfaqueada Um dos pontos de corte de caminho Que está lá em cima da igreja Ele nos levaria para um cenário aqui perto desse E aí daria para você ver essa cutscene Bem antes Ou a gente poderia simplesmente usar o mesmo Primeiro corte de caminho lá com catoblipas Que joga a gente dentro do coliseu E voltar pelo coliseu O coliseu não tem nenhum bloqueio Volta aqui e você veria a cutscene Aparecendo pelo lado esquerdo do cenário Que não sei se poderia causar um bug Seria engraçado Se o Soma conseguisse impedir Mas como esse jogo tem continuação Sabemos que a Yoko está viva Muito bem Talvez não dá para apagar o fogo No melhor dos sentidos Um pudim Chegamos a dizer underground cemitério Beleza O bicho faz a pose e já morre Aqui é um lugar que da primeira vez que você joga Você fica preocupado Você vê uns inimigos e não consegue matar eles O legião está O legião está chamando Os mortos Obrigado Pegamos o ferreiro aqui O air jaguar Esse jaguar veio direto do fight rage Muito bem Aqui era só para pegar uma grana Não tem um teleporte por aqui Cara Ih Ah Está lá em cima Cara Agora que eu estou ouvindo as vozes desses bichos andando Esses corpos andando com fone de ouvido Vou dizer uma coisa para vocês É bizarro É bem bizarro Quando você escuta com Som de qualidade Você escuta de maneira mais limpa O áudio Vamos enfrentar o legião Aquele que é muitos em um só Sua mal para caramba a descrição Mas É a descrição oficial Dá para ver o olho do legião ali Olha a impressão minha Ah rapaz Estou com habilidades que nem devia ter E estou tomando dano mesmo assim Porque sou eu Morreu Pode fazer mais alguma coisa campeão Muito bem Legião foi só uma piada Nossa Uma moedinha dentro do caixão Esse lugar aqui foi feito para ser infernal Ainda bem que a Klein Solaris é praticamente uma martelada Pega uma área gigante E ainda Pegamos o galamote Ah isso aqui é para parar o tempo? Ah tá bom Nemesis O que é esse Nemesis aqui Que eu não estou lembrando É não lembro Não lembro Ué O efeito do Ah Dá um socão Beleza Espera aí Ah tá Isso aqui Isso aqui não é habilidade para voar né Olha Aumenta mais ainda A minha força Se eu colocar isso aqui Cadê o espírito Que nós acabamos de pegar Ih rapaz Ah não Devo ter pegado Eu devo ter pegado Uma habilidade né Aqui para o grifo Não Galamote Galamote Isso aqui é quando Algum inimigo tentar parar o tempo né Ele vai impedir que eu seja afetado E eu vou poder pegar o inimigo É para a gente ir lá na parte do coelho Aqui já está bom E aqui já está bom Já andamos mais do que devia Temos uma requebrada no jogo Não sei se Daqui onde nós estamos Dá para quebrar o jogo De alguma maneira funcional E tudo que a gente poderia fazer agora É teleportar para a última etapa do jogo E ficar farmando pontos de XP né Seria a única coisa Eu tinha vindo aqui Olha eu não tinha vindo O que será que tem nesse lugar Gold ring É vai fazer com que É os inimigos vão largar mais dinheiro que o normal É nós temos um ponto de farm aqui né Aquele lugar perto de onde fica a Clarence Solaris Se a gente for lá E aí Usando esse anel E aqueles barris Largarem moedinhas mais valiosas É bem mais rápido farmar ali Do que matando bicho Aí poxa Muito bem No próximo vídeo Nós vamos direto para o Coliseu Lá do Coliseu Já está o teleporte lá né Daquele teleporte ali A gente compra itens de cura Quanto que a gente juntou Dezenove mil O Game Boy Advance dava suporte para um Sprite girando né Quero só desenhar aquele Sprite Que dá a sensação de que tem um centro É só botar o console para rodopiar o Sprite Muito bem Salvar aqui Então é isso aí povão Valeu que acopiou até aqui Não se esqueça de passar na minha fanpage Desenhos do Catinho O link está aí na descrição E curta os cards com outros gameplays do canal Que já estão aí na tela Valeu povão Fui Tchau Tchau Tchau